e aí galera beleza não tá baixando na barada com mais vídeo detonado do vegetarian city aqui com uma nova como afan aqui assistindo junto aqui a fãzinha ó ó fã pra vocês a fã a gente afirou a gente ó minha primeira fã aqui tá vendo jogando boa galera vou fazer mais uma missãozinha e lá falar com o velho let's pitch nome da missãozinha se não me engano aqui acho que matar um deputado no vereador você que é político é mesmo assim mesmo político tem que matar tudo bom que fosse aqui no brasil também né matar essas caixas cacos tudo aí do pt se expula esses puta e tudo tem que matar mesmo tem matasse político bom aqui o grupinho galera tá falando pra gente ó que o caso de lá no canto engraçado está mexendo a boca pra que nem o bocó o que o fio que a gente tem que matar os políticos um só ele vai dar um discurso lá a gente tem que matar ele esse cara esse cara do bigode parece o cara do gta vai assistir velho que o cara do gta vai assistir tá fazendo aqui vai assistir dos anos 80 eu acho engraçado isso aí esse jogo esses mod é muito louco tem um monte de personagem de um monte de gta personagem que fizeram engraçado que o casilha ainda está sem braço esse jogo é feito por fã mas é massa velho aconselho de vocês baixarem e jogar como falei pra vocês então galera o carro primeiro é o do cara a gente só vou lá cara vai ficar o bicho explodiu no vídeo do passado como é que esse carro tá de volta uma beleza cara a gente irá no futuro os caras e no carro belas antigas tá de boa então beleza vamos pegar aqui o carro e o jetpack tá flutuando vamos aqui então pegar o carro e lá no pontinho amarelo do mapa que é pra lá que a gente vai então galera eu vou fazer aqui ó eu vou rapidão aqui ó eu vou por aqui mesmo o único jeito de descer mais rápido é aquela escada lá aquela escadaria cara essa pracinha antes tinha um monte de gente eu comecei a vir com o carro ninguém apareceu também né ele sabe que eu sou barbeiro que eu passo por cima mesmo to nem aí passo por cima dos caras mesmo eita velho não explode não cai não cai não cai o cara como eu fui sortudo porque se o carro cair com a cabeça para baixo explode deve ser fracassado deve ficar a gente lá dentro beleza vamos aqui galera vamos pra cá e vamos aqui bom fica a gente vai falar que tem que deixar nossas armas porque tem um monte de vigia olhando pra tudo esses dois do teto aí também ó essas duas gatas do teto então as armas estão tudo está tudo no carro as armas estão no carro então tem que fazer o que as armas ficou com ele temos que ir aqui pra frente ó temos que ir pra esse lado aqui a gente vai pra esse lado aqui ó vem pra cá entra entra pela porta da frente a gente vai passar pelo segurança a gente tá sem arma mesmo a gente vai pra cá ó vamos nesse perto desse vaso aqui ó tem esse ponto aqui ó aqui a gente vai pegar uma arma uma pistola pequena agora a gente vai esperar aqui o cara chegar prefeito se não me engano prefeito vereador sei lá como é que ninguém viu mexendo no vaso só em jogo mesmo esse prefeito é bugadão o pessoal esse cara é todo bugado ó ele fica falando e fica se mexendo é o bugaceira do caramba né então já pega a arma aqui ó agora ficou parado já mato o cara agora a gente corre corre o mais rápido possível corre filho da puta corre rapaz corre rapaz corre 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 nego corre negão negão corre negão cara nunca vi o negão corretor corretor rápido o negão corre da polícia primeira vez que o negão correr rápido foi o correr da polícia agora é dos caras aí você ganha assim beleza então fica a gente vai começar a dirigir e deve começar a ver os miga atrás da gente a ideia atira essas vans aí ó essas picape aí ó esses 4x4 é ó nossa pega o outro aí estudiu começa a atirar sem parar hi-ha hi-hu filó aqui tá vendo ele tá me olhando aqui o que esse doido tava falando sozinho aí é filó tô gravando aqui vídeo aqui pra poder na internet e o shake antes o céu como sempre o shake eu cuidar aqui ó como aqui a batista cara aqui ó pra poder passar e vamos lá como tava falando o shake cuidava dele quando quando ele era bebê até e agora ele não agora não gosta muito que a gente chega perto dele o shake gosta ficar mais sozinho o shake gosta de ficar sozinho não gosta muito assim que a gente ter carinho nele que a gente brinque com ele ele gosta mais ficar sozinho o shake tadinho não é ciúme que ele tem na filó ele tem sim um pouco espero que logo se se acostume mas o shake é jeito dele ele gosta de ficar sozinho ele só aparece aqui quando ele pede pra comer daí ele come vem pra comer e quando é pra passear daí duas vezes que aparece ou quando a gente pega aquela casinha dele é garolinha pra levar ele pro veterinário daí ele aparece fora isso não tanto mas a gente faz carinho nele e depois que eu mordei a gente ele gosta de um pouco depois que eu mordei mas mesmo assim eu gosto dele o shake também é shake o shake também é da família agora vai ser o shake aflo então galera vamos aqui acabar com esses daí ó acaba com esses caras aqui ó o reu todo mundo ó então vamos pra cá ó o fio cazid vai pegar esse atalho queria matar o pedestre mas não consegui a gente vai pra cá eia velho aqui o fio cazid vai entrar na Ammonation que vai ter mais inimigos não só que primeiro vai pegar uma arma aqui forte primeiro vai ter uns DTs aqui querem matar o fio cazid ó o policial tá ali parado o cosmo pegou eu já acho vai ter esse gente aí ó matem eles eia três estrelas normal vamos pra cá ó o fio cazid ele vai vim pra cá ó aqui ele vai falar que ele vai esperar a gente no Ammonation e vai ter inimigo pra acabar com ele ele vai fugir vem mesmo ó ele vai falar que vai esperar a gente enquanto a gente acaba com os caras vai lá o covardão de vez não me ajudar aqui não aqui eu vou usar o rifle aqui mesmo acabar com os caras aqui de rifle beleza creusa aqui eu tentei jogar a bazuca mas não adiantou ainda perdi life burro do caralho faz o que né vamos aqui acabar com eles aí ó acabamos morre morre diabo morreu vamos aqui entra nessa porta daqui galera na Ammonation beleza se encontrar ali daí eu não sei que o que a gente vai passar pra ele e a missão completa missão completa nosso nível de procurado diminuiu eu minha gente bom já que a gente tá aqui tá cheio da grana das mães que a gente pegou ressonhar esse arma toda porque que não compra arma também né vamos ver aqui aqui no lado destruir cadê o cara que era cadê o cara agora o nazista tem que descer o cara tava aqui em cima tem que ir mais aqui embaixo legal vamos aqui e aí tio pistola que arma tem aqui deixa eu ver assalte não foi porque ô negão vamos aqui deixa eu ver aqui as armas essa micro essa tec 9 aqui uma pistolinha pequenininha caralho da porra 360 tá bom vamos comprar eu vou comprar porque tá cheio da grana sou rico cheio das mães aqui tem o vamos comprar uma arma aqui eu tô com 79 70 82 iiii eu tô com 79 milhões 602 mil 72 reais achei isso shotgun vamos ver aqui as armas snow sal nof né essas coisas sal nof shotgun so nof ih véi e o bicho é nazista legal né eu tô numa eu tô numa loja de armas eu sou negão e o vendedor é nazista vai dar coisa se o cara não tá numa tanta de boa você perceberam né o cara é nazista sabe como é que é né nazista não gosta de de nego não é só cus 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 clã o kkk mas nazista também é foda véi nazista gosta só de alemão mesmo se não da coisa aí que a gente a gente se vira o cara tá com a marca do Jason porque tu é ferro rapaz colete não vai comprar porque eu já tenho colete aqui colete caro da porra véi com essa cara tio SMG que arma que é eeeh gostei 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 hehehehehehe ô tio daí a arma é que destrói avião aí rifle é deixa ver deixa ver é coisa linda do papai 20 tiro só 6.000 caralho ó a arma cara véi esse outro rifle aqui 6.200 eita tio fora aqui vamos ver é cabra aqui ó mas aqui até 47 futuro já veio bichinho aqui é foda véi vamos ver vamos ver essa m4 aqui m4 aqui arma do futuro 400 1.400 cara e o feio 1.400 cara vocês querem me roubar por porra ou arma de 1.400 será que eles aceitam o rim também ou não e agora vamos salvar o jogo ó vamos ver pra cá tem a save point aqui agora liberou mais a mais fase cara amigo transparente que porra é essa oi gata ai também o bicho tá dentro da mim corre negão corre negão vaza negão vaza 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 que os cara tá tirando da gente eu queria ver que esse cara é transparente mas os bichos tem arma atrás da gente cara vei esse aqui tá cagado cara eu ainda tô cagado dedeira pô queria mostrar pra vocês aqueles inimigos transparente mas os bichos atracam na gente são gente de gangue é se tu vê um cara transparente no meio da rua não procura o cara porque o cara vai tentar te matar então corre negão aqui liberou a missão pra fazer do detrute que é o TT não sei se eu vou fazer a próxima missão do detrute ou do salieri que é o chapéuzinho que é aquele bonequinho de chapéu eu vou ver no próximo vídeo eu não sei ainda quem é que fica parado no meio da rua dançando aqui ó esses caras ali ó transparente se eu mostrar pra vocês vão me atirar na gente vão vim pra cá aqui até serve ponte eu acho pra cá cara se essa aqui é minha casa porque tem um monte de gente aqui na minha casa aqui meu terreno ó ô caramba que nem aqui ó que nem se traveca que parada ó tia que tá fazendo meu banque aí tia se vai gostar você pelada deixa aí deixa aí deixa aí porque depois vai ser um chute um tuk tuk não eu vou querer fazer vamos aqui salvar o jogo é isso aí se gostar do vídeo dá um joinha comenta favorita e se inscreva no canal pra ficar sabendo que eu fiquei de novo é isso aí valeu tudo bom pra vocês e fui tchau 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 e cutsiss Tchau.